Presidente, depois de amanhã, o Senhor é o nosso Senhor de fato. E todos os anos, desde que o Senhor foi eleito, a Frente Católica faz questão de fazer essa homenagem, renovando a consagração do nosso Brasil, das nossas famílias, ao Imaculado Coração de Maria. E mostrando que, pela nossa fé, nós conseguiríamos superar todas as dificuldades, pela fé e a intercessão de Nosso Senhor. Então, com esse canto, a gente prepara para que nós possamos deixar aqui um momento de oração através do nosso Padre Pedimar e da Frente Católica. O inimigo pode até tentar, mas nunca vai te derrubar. Você pode até cair, mas logo vai se levantar. Quem tem Maria como mãe, tem sempre o amor de Jesus. Se a tua fé prevalecer, pra sempre vai te atender. Vou me entregar, vou confiar no amor de Jesus. Pode acreditar, Deus é maior. Deus é maior. Maria passa na frente, e pisa na cabeça da serpente, e intercede junto a Jesus. Cruzada ela seja a minha luz. Maria passa na frente, e pisa na cabeça da serpente, e intercede junto a Jesus. A cruz sagrada seja a minha luz. Maria passa na frente, e pisa na cabeça da serpente, e pisa na cabeça da serpente, e pisa na cabeça da serpente, e pisa na cabeça da serpente. Maria, ela interceda pelo ministério que Deus confiou ao Senhor, junto ao povo brasileiro, e que Nossa Senhora esteja intercedendo, e pisando também a cabeça da serpente. Abençoe esta imagem, e pisa na cabeça da serpente, e pisa na cabeça da serpente, e pisa na cabeça da serpente. É um encorajamento, para que nós possamos juntos, mudar o antigo do Brasil, e nos afastar cada vez mais, dessa serpente vermelha que todos nós conhecemos e sabemos que é muito melhor a vocês. Amém. 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 Amém.